Música Foi assim como ver o mar A primeira vez que os teus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Era de expressão e já era momento de se gostar Não lembrei por mim, nem tem que fugir Eu vejo que me perdi dentro do seu olhar Só eu prefurei no azul Sabia que era amor Vizinha pra viajar Música Na minha frente entrar O fogo azul no céu Da tua fé e cheia O universo da vida que eu estravi Música Escapa no céu Me prepara Amar Música Quando eu perdoei O nível de olhar Fui nota no mar A sua mão De novo o azul do mar Foi assim como eu vejo o mar É a primeira vez que eu vi o mar Quando a sua cor e a sua cor e a sua cor Quando a sua cor e a sua cor E e a minha fé grife da palavra Agora a sua cor e ao mar Quando a sua cor e a sua cor e a sua cor Agora a sua cor e a sua cor Agora a sua cor e a sua cor Então a sua cor e a sua cor Quando a sua cor, na sua cor Então ela voters,егê não